Olá, apresento o livro Conectando o Elipse com o Arduino via Modbus. Qual proposta desse livro? É mostrar como conectar o elipse escada ao Arduino via protocolo, via meio protocolo Modbus. Então, essa é a proposta dessa obra, comunicar o Arduino com o elipse escada via Modbus. A programação do Arduino foi feita usando a sua linguagem padrão, usando o Arduino IDE, e o elipse foi usado na versão demo para demonstrar esse experimento. Vamos ver então como está organizado o livro. Esse aqui é o sumário da obra, no qual inicialmente faz uma introdução ao sistema escada e exemplos práticos no elipse E3. Em seguida, mostra como implementar o Modbus Slave no Arduino, em seguida o Modbus Master no elipse. Então, fica a dica para todos aqueles que buscam aprender como comunicar o elipse escada com o Arduino, e essa literatura pode realmente ser de grande valia. Você encontra essa literatura no formato impresso no site do Clube de Autores e no formato digital no site do Amazon. Logo abaixo da descrição do vídeo há os endereços para todos aqueles interessados. Fico agradecido pela atenção. Um forte abraço e até mais. Fico agradecido pela atenção. Fico agradecido pela atenção.